Segunda-feira, o Instituto Ciência da Saúde Dili realiza encontro Hamutukou International Hospital Group Tailândia, onde colhe a Conoba, Scientific Journal of the Dili Institute of Health Science, onde o objetivo é atuar a metem-lutã relação, onde desenvolve o diaclutã ITS para o futuro de Diacliu. O primeiro objetivo é ser um parceiro do Instituto Ciência da Saúde, onde o objetivo é atuar a metem-lutã relação ao Instituto Ciência da Saúde. Depois, segundo, a nossa parceira, o Instituto Ciência da Saúde, onde produz jornal científico com a nova parte da saúde, onde faz a informação para a comunidade. A comunidade é atuar a informação, onde produz a informação para a comunidade. Nós confiamos à instituição, onde o Instituto Ciência da Saúde é atuar a escola, onde aumenta os recursos humanos e a parte da saúde. A equipe é atuar a Thailândia, onde é atuar a metem-lutã relação ao serviço de Diacliu com a instituição da Saúde para o futuro de Diacliu. O professor-emérito Sattete é atuar a metem-lutã com a Abba Timor-Leste no serviço de colaboração e o futuro de um parceiro Ida. O professor-emérito Sattete é atuar a metem-lutã com a colaboração que nos traz a conhecimento do Instituto Ciência da Saúde. O importante é que o Instituto Ciência da Saúde ajuda-se a desenvolver uma força de poderes de saúde para o país. E eu acho que isso é muito importante para o país como Timor, que está construindo, e você precisa de muita força de poderes de diferentes especialidades. O professor-emérito Sattete é atuar a metem-lutã. o jornal referem que devem até caso moras-nebê-ás e iamundo. O jornal da Lábarra, o Timor-Leste, o jornal da Lábarra, a Sintia, a Sintia e o Jornal da Lábarra. O jornal da Lábarra, o Jornal da Lábarra, a Sintia e o Jornal da Lábarra, a Sintia e o Jornal da Lábarra.